Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Marcelo Frué e o duo Quissá Se Fosse. Eles participam do projeto Sons da Cidade no Teatro Renascença. E vamos falar ainda com o cantor e compositor Leandro Maia, que está produzindo o novo disco. Tem uma reportagem sobre o concerto de hoje da OSPA e começamos falando de animação. Será exibido hoje às 7 horas da noite na Casa de Cultura Mário Quintana o curta-metragem Um Dia de Gato, dirigido por Maria Tereza Müller. Tudo bem, Maria Tereza? Que legal estar com você aqui para falar desse curta-metragem que nasce a partir do livro da Valesca de Assis, Um Dia de Gato. Boa tarde, quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, que é o filme de animação infantil Um Dia de Gato. E como é que foi esse projeto? Porque vocês partem do livro da Valesca de Assis para fazer então uma animação de mais ou menos 10 minutos. É, 10 minutos. Quando o livro chegou em minhas mãos, através do ilustrador do livro, Antônio Maciel, ele é meu professor de arte, eu li a história e achei fantástica. Eu disse isso ali, dá um filme. Vai ser muito bom um filme de animação com esse tema que passa a mensagem de que a gente sempre procura um lugar melhor para viver. A gente está vendo algumas imagens dos filmes e é a história de um gatinho e de um cachorro. É isso. O gatinho estava com ciúmes do cachorro, que achava que ele estava muito feliz lá no pátio e aí ele convence o cachorro a trocar de lugar. O cachorro entra na casa e o gatinho vai morar no pátio. E vocês estão já há três anos trabalhando nesse projeto, né? Pois é. A gente começou, como é nosso primeiro trabalho, a gente foi devagar e aprendendo a cada etapa. A produção em direção é tua, a animação é do Luiz Antônio Barcelos, cenário do Maurício Gonçalves, trilha sonora do Fabrício Links, enfim, né? Uma equipe bacana, assim, muito grande. Pois, a gente teve que fazer as dublagens. Cada etapa era novidade para a gente, porque é o nosso primeiro filme, curta-metragem. E o Luiz Antônio Barcelos é o animador do filme, foi com ele que a gente, primeiro contato, assim, eu convidei ele para participar do projeto e ele aceitou. A gente faz a animação 2D, que é tudo desenhado no papel, com lápis. Essa animação 2D já está, assim, está sendo substituída pela animação de computador, né? Então, isso ali é uma obra rara, porque é feito tudo desenho à mão. E hoje à noite, então, durante a sessão que vai apresentar o filme, depois vai ter um bate-papo com vocês, também com a presença da Valesca de Assis, né? É, a Valesca vai estar, já confirmou a presença, a gente passa o filme, depois a gente tira as dúvidas ou conta como foi, que tudo aconteceu, porque a gente fez muita coisa nesses 3 anos para conseguir fechar o filme e finalizar. Mãe, Tereza, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o Curta Um Dia de Gato pode ser visto hoje na sala Eduardo Hirtz, da Casa de Cultura Mário Quintana. E a OSPA recebe hoje o maestro que nasceu e cresceu entre os músicos da orquestra. Confira na reportagem. No terceiro concerto do ano, a OSPA terá a regência de Lava Dskol Larsen. O maestro gaúcho trabalha em orquestras na Áustria e na Alemanha. Eu gosto muito de voltar para cá, claro que tem ainda a minha mãe e minha irmã moram aqui, eles voltaram da Áustria para cá de novo. E eu tenho um afeto, né? Me sinto também um pouco em casa, mesmo que eu vivi quase toda a vida em Salzburg, mas eu me sinto, tem uma parte dentro de mim que se sente em casa aqui, né? E eu conheço a orquestra, conheço quase todo mundo na orquestra e gosto muito de trabalhar com eles e acho que tenho até obrigação como gaúcho de trazer um pouco daquilo que eu aprendi na Europa aqui para o Sul, né? E trabalhar com eles e sempre tenho grande prazer e grande satisfação. É um prazer. Os pais do maestro se conheceram tocando lado a lado na OSPA. Minha mãe foi fundadora da OSPA, ela tocou no primeiro concerto da OSPA que o Pablo Comros fundou nos anos 50. E o meu pai, vindo da Dinamarca, quis passar uns anos num país exótico. Naquela época, o Brasil era uma coisa especial, né? Então, ele foi primeiro para o Rio de Janeiro, mas lá a orquestra estava lotada e aí eles falaram para ele, vai para o Sul, que tem um maestro húngaro, está montando uma orquestra nova e lá parece que tem lugar. E aí ele chegou aqui e o lugar que estava livre era do lado da minha mãe, no naipe dos violinos. Então, aí eles se conheceram em, acho que foi em 55 e casaram em 1960, né? Eu nasci em 62. A relação do maestro junto à OSPA vem de longa data. A primeira apresentação com a orquestra foi aos 9 anos como solista. Conta essa história pra gente, maestro. Foi um concerto muito especial. Primeira vez que eu toquei com a orquestra sinfônica como solista, meu pai estava regendo. E foi o concerto que eu me lembro que eu era mais nervoso na minha vida inteira. Eu estava atrás do palco e, não sei, talvez porque tinha toda a família presente, eu ficava impressionado com essa sala grande aqui. Já tinha tocado com a orquestra na Áustia, mas uma orquestra um pouco menor. Então, foi o segundo concerto, a primeira vez que eu me presentei no Brasil como solista. E eu me lembro que, antes de ir no palco, eu fiquei com tanto medo que eu não quis tocar. Eu falei pro meu pai, não, vamos cancelar ou vamos transferir pra amanhã o concerto, mas hoje eu não consigo tocar. E o meu pai disse, sinto muito, vai ter que tocar, não tem jeito, né? E eu ficava rodando atrás do palco, o público já estava começando a ficar inquieto. Aí, meu pai foi muito esperto no momento que eu estava perto da porta do palco. Ele me deu um pontapé, assim, e eu caí praticamente, eu entrei no palco, assim, tropeçando um pouco. E aí, nesse instante, quando eu estava dentro e vendo as luzes, passou todo o nervosismo, né? Aí, fui pra frente, doquei, acho que foi bom. E agradeço ao meu pai esse momento, porque me deu, assim, a certeza que o nervosismo é só antes. E a gente tem que passar por esse momento, que é também muito importante pra concentração e pro preparo do concerto. E eu me lembro, até hoje, desses instantes, nessa sala aqui. O programa do concerto terá duas partes contrastantes, com peças do austríaco Mozart e do alemão Richard Strauss. A primeira parte é extremamente alegre e positiva, e a segunda é uma grande depressão. Então, essa vai ser a dinâmica do concerto, e também musicalmente completamente diferente. As harmonias no original são muito especiais, e fim do romantismo e Mozart é clássico. Nós vamos começar com duas obras de Mozart, a abertura, o empresário, e depois a sinfonia Kirchhofer Zeichnis 504, que se chama a sinfonia de Praga, que ele escreveu para a cidade de Praga. Na segunda parte, vamos fazer, homenagear o compositor Richard Strauss, que também tem jubileu, 150 anos. E vamos tocar as metamorfoses de Richard Strauss, que é uma obra só pra arcos, pra 23 arcos solísticos, cordas solísticas. E eu, nessa segunda parte, não vou reger, eu vou tocar na orquestra e executar a primeira parte do violino. E eu converso agora com o músico Leandro Maia, que está em fase de produção de um novo trabalho, que é o disco Sweet Maria Bonita e outras, beleza? Tudo bem, Leandro? Chegando de Portugal, onde tu foi fazer uma gravação especial, né? Nossa, obrigado, Newton. Abraço aqui pra nossa TVE, pública e querida. E estou muito feliz, assim, a gente está em fase adiantada de produção. O Sweet Maria Bonita e outras veredas é um projeto financiado, é um prêmio, né, do Ministério da Cultura, através da Funarte, se chama Prêmio Funarte de Música Brasileira. É um disco que faz esse trânsito entre a música popular brasileira, a canção brasileira, a música erudita e o jazz. É um disco que contém, metade desse disco, ele tem 16 faixas, metade dessas faixas são em parceria com um pianista que está produzindo também, que é o André Memari, que inclusive é o autor desta suíte Maria Bonita em cinco movimentos. E aí, o legal, o bonito, quando a gente começa a entrar em estúdio e começa a ver, começa a ter essa dinâmica de estúdio e tal, começam a surgir as ideias, né? Tem músicas que foram ficando prontas ainda nesse ano, tem uma parceria maravilhosa com o Vitor Ramiro, que a gente já gravou. A gente está vendo uma imagem de um dos shows de vocês, né? Ali está o André. Isso, o André Memari, esse grande pianista, esse cara, ele, bem, em Portugal a gente esteve agora, todos os jornalistas, o público português já conhecia ele, ele ainda não havia tocado em Portugal. Então eu tive o privilégio de estar com o André em Portugal no seu primeiro concerto e fui convidado dele nesse concerto em Portugal. E lá em Portugal vocês gravaram com a Maria João? E nós fomos para lá, não por causa desse concerto, mas para gravar com um sonho de consumo, que é o sonho de uma cantora maravilhosa, uma grande improvisadora, uma musicista excelente, que é a Maria João, Maria João Granch, conhecida também pelo duo com o Mário Laginha, que é outro grande pianista, com o qual o André já gravou um disco, está lançando um disco com o Mário Laginha, um disco que se chama André Memari e Mário Laginha, ao vivo no auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Então é um disco de duo de pianos. Eu estou com uma sorte danada, porque ela topou gravar. Na verdade, essa música se chama Waterfall, é a única música em inglês do disco. E eu nunca tinha composto em inglês, até falo em inglês, mas era uma melodia do André, imbricada com as outras, e eu fiz várias letras em português e não estava convencido. Uma ele não gostou, eu também não tinha gostado. Cara, e aí eu assisti a Maria João com o Mário Laginha aqui no Unimusica. Acho que acabou o show, eu fiquei alguns bons minutos na plateia sem conseguir levantar. Absolutamente emocionado com aquela performance. E mais ou menos no outro dia, talvez dois dias depois, eu escrevi essa letra que se chama Waterfall, Cachoeira. Depois que eu escrevi a letra, e daí eu mandei a letra para o André, ele adorou e tal, mas eu fiquei, eu não tinha pensado em Maria João ainda. Foi a minha Maria, minha Maria Bonita, Falkenbar, que disse, puxa, olha, nossa, que bonito que seria essa música com a Maria João cantando. Um devaneio, né, o que que é isso? Nada a ver, né, imagina, a mulher é uma deusa, né, eu um guaipeca. Mas assim, aí então a vida tem essas coisas. Então, mandei um e-mail para a Maria João e ela topou, assim. Então, eu passei agora o início do ano, de janeiro, do final de janeiro para cá, na expectativa de ir para Portugal, exclusivamente para fazer. Como é que foi encontro lá? Foi bacana. Foi lindo, um estúdio maravilhoso, recomendado pelo Mário Laginhas, chama Atlântico Blue Estúdio. Uma gravação ao vivo de piano e voz com direito à improvisação. São dez minutos de música, dez minutos de um tema que já é outra suíte. Então, a Maria Bonita se personificou no disco através da Maria João, assim, que adorou o tema, adorou trabalhar com o André, adorou as letras. Aí, a gente, estando lá, fizemos um concerto que foi maravilhoso, um concerto no Museu da Música, um espaço lindo, gostoso. Ela esteve presente, o Mário Laginha também, outros músicos portugueses. Leandro, o disco deve sair quanto? Assim, lançamos dia 13 de novembro no Salão de Atos da URCS, né? Mas, antes disso, a gente já está com esse, assim, início de segundo semestre, a gente já está... Agora, final de abril, começo de maio, a gente fecha as participações todas, né? Legal. Ele está em um estágio bem adiantado de produção. O site do Leandro é pendomaia.com.br. Ele também está concorrendo ao Prêmio Assuriano de Música, né? Com o Projeto Mantinha. Isso, e estou aqui, logo volto, retorno a Porto Alegre na quinta-feira que vem, dia 24, na expectativa da indicação do Mandinho, que é o meu disco infantil. Nessa época, ano passado, eu estava aqui contigo mostrando o Samba da Páscoa, que é uma canção do Mandinho. Então, quero dizer que o Samba da Páscoa continua para baixar no www.leandromaia.com.br ou mandinho.com.br, se quiserem, que tenha participação do André nesse samba. Enfim, estamos concorrendo ao melhor disco infantil e também, surpreso, com uma linda indicação de melhor espetáculo. Nós fizemos um espetáculo montado no segundo semestre, estreamos no Porto Alegre em cena. Então, em parceria, uma produção linda com a parceria da companhia Gente Falante, Teatro de Bonecos. Então, deixar um abraço para todo esse pessoal e ficar na torcida, sabendo que a indicação é o prêmio. É o grande prêmio. Obrigado, Leandro, pela sua participação aqui. Só achei dos projetos. É, maravilha. Bem, a gente vai a um breve intervalo e no próximo bloco tem mais música ao vivo. Aqui no estúdio estão o Marcelo Frey e o Duque Sassifosse. Eles são a atração de hoje do projeto Sons da Cidade no Teatro Renascença. Tchau.